Hoje é sexta-feira! Sexta-feira! Sabe o que significa, galera? Hoje é sexta-feira! Sabe o que significa isso? Não significa nada. Tô aqui nesse pátio, aguardando ser carregado. Porque caminhoneiro não tem sexta-feira. Pode tirar esse bonezinho, pode tirar esse óclinho. E aguardar o solão da porra aqui dentro do pátio, queimando, aguardando ser carregado pra poder viajar no final de semana. Sexta-feira, não, não, não deu certo, não. Caminhoneiro, sexta-feira, sem chance, viu?